Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu estou gravando esse vídeo para esclarecer para você que é novo e sempre vem no meu Instagram me perguntando, queria saber mais sobre o curso, o que é que ele proporciona? Eu estou começando do zero, como é que eu devo fazer? Esse curso é para mim que não sei nada de açaí? Pois é, é para essas e outras perguntas que eu vou responder aqui nesse vídeo que ele fique claro para você, para que quando você for entrar nesse curso você não tenha nenhuma dúvida. Meu nome é Paulo Henrique e eu empreendo com açaí desde 2016, mas nem sempre foi assim. Eu sou formado em agronegócio, tenho um curso técnico em agropecuária e também tenho uma especialização em vaca de leite. E nada tem a ver com açaí, né? Mas só que empreender para mim estava na raiz, no meu coração e eu quis mexer com açaí. Nem sempre foi do jeito que é, porque somente há pouco mais de três anos é que eu realmente consegui obter os resultados que a minha lojinha, como eu sou pequena, poderia me dar. Hoje eu tenho uma das maiores lojas da minha cidade e ela realmente é grande. O nome dela é Açaí com Chocolate e fica aqui no interior do Ceará, na cidade de Quixadá. Quem quiser botar no Google aí, coloca aí. Quixadá no Ceará. Você vai ver relação com a pedra em formato de galinha, que chama-se Galinha Choca. É um ponto turístico da cidade, tá bom? Então se você quiser, eu comecei esse vídeo aqui só para você saber um pouquinho mais sobre mim e agora eu vou lhe apresentar um pouquinho mais sobre o curso e se realmente esse curso é para você. Então vamos lá. É o seguinte, muitas pessoas vêm me perguntando por que eu não ensinava e não ajudava outros empreendedores ou outras pessoas a mexer com açaí. E eu sempre ensinei aqui na minha loja, eu sempre recebi pessoas de várias cidades aqui vizinhas. Mas agora, há pouco mais de um ano, quase um ano e meio, eu resolvi levar o método que eu aprendi para cá para a internet, porque eu quero transbordar na vida de muitas pessoas, inclusive na sua. Você está começando agora o negócio de açaí, me achou aleatório no YouTube, foi no meu Instagram, que é arroba açaídescomplicado, você viu o conteúdo, viu que fez sentido, mas não sabe se é para você o curso. O curso é para você, porque além de todo o conteúdo que vai lá dentro, que é sobre precificação, como ganhar dinheiro, como ter lucro realmente com açaí, com as embalagens de usar, se você está começando do zero, tem um módulo lá falando sobre quem está começando do zero. Eu dou particularmente algumas aulas de mentoria, tipo essa aqui agora, você vai ter acesso a mim através das mentorias que eu dou no meu curso. Vários alunos falando, a gente faz uma interação, é um bônus que eu dou e que você vai saber no dia do evento. Então, prepara teu coração, se você já se cadastrou, faz de conta que você vai entrar agora em uma nova etapa da sua vida. Você vai passar pelas quatro aulas que eu vou dar aqui no meu canal, eu não sei se você está inscrito nessa turma agora ou na próxima, não sei, sempre vai ter lançamentos, mas fica de olho e acompanha tudo que eu estou fazendo, para você ver que realmente o conteúdo que a gente disponibiliza é mesmo para você que está começando do zero. E você que já está avançado e tem os problemas que são falta de lucro, troca figura, compra complemento, compra açaí, no final do mês só dá para comprar, às vezes nem dá, esse curso é especialmente para você, porque agora você vai passar por uma mudança de mente, uma metanoia, que a gente chama do grego, que é mudança de mente. Você vai aprender a forma correta de vender o açaí, que é usando uma balancinha, dessa daqui que eu vou deixar aqui, que o meu editor vai colocar, balancinha pequena, pequenininha mesmo, R$35, não precisa de nada de balança grande, só essa resolve. Então, não se preocupa, lá você vai aprender como transformar tudo em quilo, como fazer o raio X do teu negócio para identificar quais são os produtos e quais são as falhas que tem no teu negócio hoje, que estão te disponibilizando a falta do verdadeiro lucro, que é o que você precisa ter. Você vai aprender a ter tudo isso dentro desse curso. Além de tudo isso, você vai aprender o método no peso X, que é um formato, uma estratégia que eu usei aqui para sair do vermelho e não perder meus clientes, não perder minhas vendas e, pelo contrário, dar liberdade para o cliente e dar liberdade na hora de vender para mim e para ele. Então, você vai aprender tudo isso. Além disso tudo, você também vai aprender a precificar o seu açaí, o copo de 10 vai continuar de 10, o de 12 vai continuar de 12 e o de 15 vai continuar de 15. Paulo, eu não entendi. Então, quer dizer que meus copos vão continuar os mesmos preços? Vão continuar os mesmos preços. E até digo mais, nós vamos criar promoções, mas com lucro real. Você vai ter três vezes mais lucro com os seus copos de açaí hoje, com esses aí. Até três vezes mais. Por quê, Paulo? Porque nós não vamos mexer no preço, nós vamos mexer no custo, que é o que mais impacta o seu lucro. Não é o preço que você vende que importa, e sim o que você está comprando ou o copo que você está montando. Mas, mesmo assim, eu vou te ensinar a usar a balança do jeito certo. Paulo, eu tenho loja no peso já e eu não consigo enxergar meu lucro. Tem algum problema? Existe problema, porque se você não está enxergando lucro, quer dizer que a meta que você tem não está sendo cumprida. que o que mais importa em um comércio é ter lucro e lucratividade. Se você não alcançou a meta que é ter lucro na conta bancária no final do mês, existe problema já serem corrigidos. E nós, do Açaí Descomplicado, vamos disponibilizar toda uma rota seguida por mim, por quase seis anos da minha vida, para chegar aqui com a autoridade e dizer Eu posso te entregar a mesma rota. Mexer com açaí nesse país é igual para todos os estados. O que vai mudar são o preço de custo de um e de outro. A caixa que você usa no estado e a caixa no outro. Mas, no final, a gestão é a mesma. A precificação é a mesma, porque o copo montado de 10 existe desde quando começou. E até hoje, com toda essa inflação, continua os mesmos 10 reais. Eu não consigo entender por que é assim. Mas, eu quero que você entenda. Você é sim capaz de transformar o seu negócio do jeito que ele está hoje. Inclusive, tem muitos seguidores meus que se perguntam como resolver todos os problemas. Não tem como resolver trocando mensagem via direct. Só tem como resolver aqui, frente a frente, aqui, na hora que você enxergar todo o conteúdo e você vai entender o que você tem que fazer para ajustar seu preço. Aqui não tem promessa milagrosa. Aqui não tem solução fácil e nem rápida. Tem solução contínua e você vai aprender dentro do curso e dentro das mentorias. Paulo, esse curso é online. Ele é 100% online. Você vai ficar com acesso com ele durante um ano inteiro. Ou seja, você comprou agora, você vai ter acesso durante 365 dias. Vai ser no conforto da sua casa, no horário que você tem. Você vai falar para mim, eu não tenho tempo de fazer. Tem tempo sim, porque são 24 horas por dia que fica liberado o acesso. 7 dias por semana, não tem desculpa. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Então, se você não pode dedicar 1 hora por dia do seu tempo para estudar o seu negócio, realmente você não merece ter sucesso nele. Se você, pelo menos, tirar 1 hora por dia, durante uma semana, você consegue assistir o principal do curso, que é a transformação que vai gerar na sua mente. Muitas vezes, a gente não consegue enxergar o óbvio. Por quê? Porque você está trabalhando demais, bitolado no teu negócio, e você não consegue tirar seu cérebro para poder estudar. Por quê? Para seu cérebro, virou confortável para ele trabalhar, se deitar, assistir televisão. Mas para estudar, é desconforto. É desconfortável estudar. Se fosse assim, todo mundo teria sucesso. E já é bíblico isso. Os pobres sempre tereis convosco. Quando ele fala em pobre, na raiz da palavra, quer dizer improdutivo. É o cara que tem zona de conforto o tempo inteiro. Olha, eu vou te dizer, meu cérebro, ele também tem, ele também quer a zona de conforto. E eu dou a ele, às vezes. Mas a maioria do meu tempo hoje, é desconfortável, a ponto de meu cérebro achar confortável hoje. Ou seja, hábitos que eu não tinha no passado, eu comecei a ter agora, e ele só queria o quê? Jogar Free Fire, só queria assistir série, só queria ver TV. E agora, ele só quer ler, ele só quer estudar, ele só quer gravar conteúdo. Ou seja, no desconfortável, ele se transformou em confortável. Paulo, e para tu desafiar teu cérebro agora? Eu tenho que fazer mais coisas que sejam desconfortáveis. Até o ponto de que ele fique achando que aquilo dali é que é confortável. Do mesmo jeito é com você. Se você não estudar, não tem quem faça. Paulo, o curso vai resolver todos os meus problemas? Não vai. O curso vai te dar a rota que eu tirei, que eu tracei, que vários alunos meus traçaram, para você entender o que realmente você tem que fazer no seu negócio. 80% é o curso, é a rota. 20% é sua atitude. E olha que eu estou sendo generoso com você. Estou deixando apenas 20% para você fazer. E isso é que importa. Porque se você não conseguiria fazer nem 50%, mas 20% é o mínimo. Tira só uma hora por dia para poder estudar. Aproveita as mentorias. Eu, quando eu estudava, você pensa que eu passava horas e horas estudando matemática, português. Eu não passava horas estudando. Eu simplesmente prestava atenção nas aulas e tirava as dúvidas. Poucas horas eu pegava nos livros. E eu sempre, a minha meta era cumprida. Eu não fui um aluno excepcional na escola, na faculdade. Eu simplesmente era um cara que vivia mais lá atrás, mas eu prestava atenção nas aulas e eu passava de ano. Era o que eu queria. A minha meta era essa. Qual é a sua meta? É comprar um carro novo? É dar uma viagem para a sua família? É morar em uma casa melhor? É fazer uma reforma? É ter lucro de verdade? É usufruir de todo o potencial que o seu negócio tem? A sua meta é essa? Pois então, trabalha para poder fazer. Ficar deitado, ficar assistindo TV parado, você não vai conseguir transformar a sua vida e nem da sua família. Eu tenho estímulo hoje de mudança porque eu tenho família, porque eu quero crescer, porque eu quero usufruir do que há de melhor nessa terra. Deus me deu ela de presente para me transbordar na minha vida, da minha família e depois na vida de vocês. E é o que eu estou fazendo. Eu trabalho incansavelmente para isso, para poder gerar uma satisfação interior, agradar o Pai Eterno e agradar a minha família. É o que eu faço. Eu vivo para isso. O meu semblante fala isso. Eu não sou um grande comerciante, eu não sou o maior açaizeiro do Brasil. Eu não tenho uma grande fábrica de açaí. Para falar a verdade, nem fábrica ainda eu tenho. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, talvez eu não tenha fábrica. Eu tenho certeza que em algum momento você vai ver eu mostrando a minha fábrica de açaí. Então, eu não sou um espetacular. Eu simplesmente peguei uma coisa que funcionou para mim, repliquei para outras pessoas que também funcionou para elas e estou aqui agora trazendo para você. E isso vai funcionar para você? Com certeza. Só depende de você. Não joga a responsabilidade só nas costas do Paulo. Eu sou uma pessoa que tem um método. Eu estou jogando ela de volta para você. Tem alunos meus que na primeira semana falam Paulo, que espetáculo de curso. Cara, que transformação. Eu tenho muito, muito lucro. Estou muito satisfeito. E aí? Você acha que foi eu que transformei a vida do cara? Não, não fui eu. Eu não tenho nenhuma parcela nisso. Eu simplesmente entreguei uma semente na mão dele. Ele plantou e quem cuida é ele. Se ele vai crescer, vai abrir outra loja. Se vai crescer mais, aí é com ele. É a pessoa dele que vai dizer. Então, se você tem uma vontade que arde no seu coração de crescimento, de odiar a pobreza, de odiar a improdutividade, de odiar a falta de dinheiro na conta, de odiar essa troca de figura, de odiar ser escravo do teu trabalho, está na hora de você mudar. Está na hora de você passar pelo processo chamado metanóico. que eu acabei de falar lá atrás. Faça isso. Se inscreva nesse canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Faz o transbordo. Faz a coisa acontecer. Porque o que eu sempre falo é que esse conteúdo aqui, ele tem que chegar para todas as pessoas que precisam dele. Não só de você. O seu concorrente é um cara que precisa desse conteúdo também. Porque na hora que você mostrar para ele que o correto é de outra forma do que ele aprendeu, que é só montar aquele copo e entregar, ele vai querer mudar também. E aí gera uma conexão com você e os dois especificam da forma correta e todo mundo ganha. O mercado dá para todo mundo, mas nem todo mundo dá para o mercado. Já ouviu essa frase? Pois é. Então, você precisa fazer as coisas acontecerem na sua vida. Esse curso, ele ajuda muito, porque eu tenho muitos resultados. Muitos resultados meus do meu próprio depoimento, da minha vivência, porque eu gosto de falar o seguinte. Primeiro, eu me lasco, passo pela trajetória, depois eu exponho aqui na internet. Antes de eu fazer alguma coisa, lá, eu não jogo aqui não. Eu primeiro jogo lá, faço no meu campo experimental, no meu campus universitário, que é o açaí com chocolate, lá na minha loja. Depois que está tudo prontinho, eu jogo aqui para vocês. Por quê? Eu tive a possibilidade de mostrar para vocês a minha trajetória errada e a minha trajetória correta. Ou seja, eu não falo para vocês só os resultados, porque o resultado é o que menos deve aparecer. No final, você vai ver ele, mas por trás do iceberg, da pontinha dele, tem toda a trajetória, tudo que me fez chegar até aqui. Não foi simplesmente só mostrar isso aqui, porque muitas vezes, as pessoas veem só o topo da pirâmide, mas não veem a estrutura que teve por baixo. E o que eu estou mostrando para vocês é o que eu fiz de errado, o que eu fiz para corrigir e o que eu estou acertando. Eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas coisas que eu fiz errado, mas eu nunca perdi. Ou eu ganhei, ou eu aprendi. E eu quero que você não sofra o que eu sofri, ou pelo menos saia do mesmo sofrimento que eu estava e entre agora no novo. E é o que eu quero que você faça. Eu te entrego essa trajetória, você vai alinhar sua rota e vai chegar nos objetivos. Ponha metas, procure um propósito. Por que você faz o que você faz hoje? Simplesmente só para poder comer o feijão de hoje? Ou você quer algo mais? Você quer, além de comer o de hoje, quer estocar para amanhã? Porque na selva é assim. O leão, todo dia tem que caçar para comer. E aqui na terra, na terra dos homens, você precisa armazenar. E é por isso que eu estou aqui. Não adianta você trabalhar todo santo dia para comer. Eu estava falando aqui para o Felipe, que é o novo integrante da equipe, que antes eu fazia meus vídeos aqui no YouTube e eu pegava um vídeo desse tamanho, todo santo dia eu fazia um corte para poder colocar lá no Instagram. E era trabalhoso. E eu, poxa vida, era dar preguiça demais, a sua vida de conforto. E o que foi que eu fiz? De um tempo para cá, eu pegava o vídeo inteiro e saia cortando, todinho. Ou seja, eu fazia 20, 30 vídeos em uma hora e meia. E eu tinha vídeo para a semana toda. Ou seja, eu tinha ocupado a minha mente só naquele momento. Na resta da semana eu ia fazer outra atividade. Por quê? Porque antes, todo dia, nem que eu perdi 10 ou 20 minutos, mas eu fazia só um vídeo. E hoje, quantos minutos eu ganhei fazendo isso? Olha só, vamos ser produtivos, vamos otimizar o tempo. Não tem como gerir o tempo, mas tem como administrar. Você consegue administrar no tempo. Não tem como ganhar tempo, tem como economizar tempo. O tempo é algo que não volta. eu sempre ouvi uma frase, tem três coisas que não volta. Um soco dado, uma pedra atirada e a água do rio que passou. Essas aí nunca mais vão voltar. O tempo também não volta, mas você pode fazer uma nova história, pode construir uma nova história. Esqueça o que passou, alinha no que está vivendo hoje, só 10% do teu tempo tem que estar lá na frente. Vamos viver o hoje. Então, o que eu posso fazer pelo seu negócio hoje? É isso que eu me pergunto sempre. E é isso que está aqui para instigar a melhorar o conteúdo e te ajudar. Eu espero ter esclarecido muitas dúvidas de vocês durante esse percurso. Esse é o vídeo curto, mas que você tenha noção do que a gente está fazendo aqui. É transformando, é guiando, é orientando. Faça de conta que você agora ganhou um mentor dentro do seu negócio. Porque eu tenho mentorado várias pessoas, não só com a sair, também com a vida. Porque eu estou participando de um programa muito pesado. Eu estou melhorando a minha mentalidade para evoluir. Porque o grande problema das pessoas não está só no negócio. Você tem que ver a base. Quais são os bloqueios que você tem? Seu casamento, como é que está? Seus filhos, como é que está a criação deles? Como é que está a sua vida financeira? Será que o negócio impacta todo o resto? Às vezes impacta. Mas se você tem uma vida atrás que não está muito regrada, consequentemente, a tua vida, o teu negócio, as tuas finanças não estão boas. Quando você alinhar isso, meu amigo, explode seu cérebro. Porque o meu foi assim. Eu estou com um cérebro extremamente rico de conhecimento, estou aprendendo muito porque eu não sei quase nada, mas eu tenho melhorado. E eu tenho pegado o que eu fiz para trás e tenho transformado a minha vida e as pessoas ao meu redor. Ou seja, o que eu perdi de energia com coisas erradas, eu agora estou acertando. E isso está transbordando em mim e nas pessoas que estão ao meu derredor. A minha loja está prosperando, eu estou crescendo e você vai ver ainda, vocês vão saber. Eu já vou criar a minha fábrica de açaí. Então, vou começar pequenininho, eu não estou incomodando ninguém. Eu não incomodo ninguém, eu estou fazendo o meu. Sabe por quê? Porque eu cuido da minha vida, eu não cuido da vida de ninguém, nem do meu concorrente, nem de nada. Eu cuido do meu. Quando eu passo, nesse momento, quando eu passo a olhar só a minha vida, eu paro de me preocupar com os outros, eu estou crescendo sozinho porque o meu espelho sou eu. Eu todo dia olho para o meu espelho e vejo o que eu posso melhorar. e não vai ser em cima de negócio de ninguém. Porque o fulano ou beltrano tem uma fábrica que eu não tenho ainda, eu sou pequeno, não tem problema. É isso que eu sou, é isso que eu mostro. Sou sincero, sou verdadeiro. Eu aprendi a vender açaí. e esse método está aqui disponível para você. Não tem nada guardado. Eu consigo transbordar tudo o que eu aprendi. Eu não sou o dono do conhecimento. Eu só simplesmente aprendi, capito e jogo para você. Estudo, aprendo e jogo para você. Estudo, aprendo e jogo para você. Tudo o que eu tenho praticado é isso. E eu tenho aprendido muito estudando. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E vocês vão ver nos próximos vídeos aí, nos próximos conteúdos, o transbordo da gente. Eu espero que você tenha ficado até aqui o final. Se ficou, deixa o like, se inscreve no sininho, ativa as notificações, porque o nosso trabalho aqui agora vai se intensificar. Esse ano vai ser 52 vídeos. No mínimo, 52 vídeos sobre o conteúdo de açaí e mais 52 vídeos sobre esse tipo de conteúdo aqui. Transbordando, falando do reino, falando da minha experiência diária. A semana todinha vai se encerrar. Eu vou anotar tudo o que eu fiz durante a semana e no domingo eu irei gravar um vídeo aqui para vocês e eu mesmo vou postar. Toda semana, no mínimo, dois vídeos. Um vídeo sobre conteúdo de açaí e um vídeo sobre o transbordo. O meu pior ano, as minhas conquistas, o que eu tenho feito para você se inspirar e fazer as tarefas que eu estou fazendo para chegar aonde eu estou chegando. Eu vou deixar aqui o documentário no final do ano sobre a minha vida. Quem sabe não saia um livro no final, depois de tudo. Então, gratidão a vocês e até os próximos vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. E procura aí algum lugar aqui embaixo que vai ter o link da inscrição do nosso curso, do nosso semana de classificação. Então, não perde por nada, tá bom? A oportunidade está passando na sua porta. Não deixe ela passar. Valeu! Tchau!